Francisco Miranda, 72 anos de idade, hoje é advogado. Falta apenas prestar o compromisso, mas a carteira já está aqui. Só que como a OAB, ela precede de um protocolo que até o final seria a prestação do compromisso oficial quando recebe a carteira, a partir daquele momento sim, você já está habilitado a ser um advogado. Embora a carteira está aqui dentro desse envelope, eu vim buscar aqui na sede da OAB o documento que eu fui hoje comunicado de que tinha passado por uma fase de verificação quanto é a idoneidade moral, ética, etc. Eles fazem uma pesquisa da vida todinha da pessoa, a vida pregressa da pessoa. Se a pessoa tem algum problema, ou eles justificam, ou então ele não pode assumir a carteira, não pode ser advogado. A advogacia para mim não foi um sonho, foi um desejo que eu tive, nasci com esse desejo. Desde muito jovem, muito pequeno ainda, me lembro bem, sempre tive vontade de caminhar para a advogacia, sempre desejei muito ser um advogado. Não consegui alcançar, fiz todo o curso colegial naquela época, a gente chamava de ginásio, o primário. Eu sou de origem abaitetubense, sou do interior do estado, de uma família humilde, que vim estudar aqui para Belém, já com 11, 12 anos de idade, no colégio de paz de carvalho para fazer o segundo grau, que abaitetuba não tinha. Então, já completando o segundo grau, prestes para fazer o vestibular, eu casei e verifiquei que eu tinha certas dificuldades de trabalhar e estudar no direito. Talvez faltasse, foi boa vontade mesmo. Bom, aí eu resolvi criar família, quatro filhos, dois advogados, um acadêmico de direito e uma formada em ciências contábeis. Criei meus filhos após esse tempo todo, quando meus filhos já estavam na idade. Trabalhei com, fui empresário, comerciante, no ramo de gêneros alimentícios, etc. E depois de já, da aposentadoria, de ter alcançado a aposentadoria, aos 65 anos, eu resolvi prestar o vestibular para uma faculdade, a ESMAC, e fui aprovado. Daí eu fiz o curso todinho acadêmico da faculdade, são cinco anos, dez semestres. E aí eu, terminando, já fui próximo aqui, quando começou essa doença terrível da pandemia, foi no final de 2019, 2020, houve uma interrupção nos exames da ordem e todas essas coisas. Quando foi este ano, eu fiz os exames da ordem, o exame de admissão, praticamente admissão, e consegui aprovação agora nesse último concurso, o 34º. Meu amigo, o meu desejo muito é, eu tenho uma vontade, que é ajudar as pessoas. O meu grande projeto é esse. Eu tenho uma vontade muito grande de, não vou dizer que a gente não possa trabalhar, também visando honorários. Claro que a gente não seria hipócrita dizer que não seria interessante. Não, é muito interessante. Mas eu quero prestar serviço, pelo menos uma vez por semana, com um escritório de advogacia na região da Baixada, aqui do 40 Horas, ali na Nindê, onde eu conheço muito bem aquela região. Eu quero abrir um escritório ali para poder atender as pessoas citadas. Existe uma carência muito grande na advogacia da gratuidade. Pessoas que precisam da assistência jurídica e não tem como pagar. Isso vai haver um certo... Eu vou ter que adequar esse meu pensamento, essa minha vontade, com o estatuto da OAB, porque a OAB não permite essa advogacia pro bono, que se chama, até um certo limite. Então eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas é essa a minha intenção daqui pra frente. Trabalhar, estudar mais, me aprofundar mais no direito e ajudar as pessoas que forem necessitadas. Nunca tive em pensilhos. Sempre fiz na minha vida um objetivo. E esse objetivo eu sempre corri atrás. Obstáculo? A pessoa tem. Tem obstáculo? Tem problemas? Tem. É necessário que eu tenha serenidade para poder resolver todas as coisas. E assim você vai levando a vida. Eu sempre penso, eu sempre me sigo por um pensamento de um filósofo inglês chamado John Luke, que ele dizia o seguinte, que a nossa vida, do nascimento até a morte, é um livro onde tem as páginas todas em branco. E quem escreve a história da sua vida é você. Não é ninguém mais, ninguém vai escrever a sua vida. Primeiramente Deus, claro. E depois você tem que se correr atrás. A sua bênção, a sua graça, você já alcançou. Você já está com a vida aí que Deus lhe deu, grátis, não cobrou nada para você. Não tem para se ter encerrado aí. Essa história da minha vida ainda não está encerrada. Por enquanto, não sei até o momento que vai ser uma vontade de Deus. Mas eu ainda não me sinto, me sinto perfeitamente forte, lúcido, poder trabalhar. O meu desejo é ajudar muitas pessoas e tocar a vida para frente. E ver se o Brasil cada vez melhor. E ver se o Brasil cada vez mais.